Tomei de posta, tomei de posta Ah, na torre, lá na torre Volta pro inferno Tomei de posta Chegou? Chegou com ele Peguei, peguei Fui vai ser de Cobb, tem Cobb, nade, sobe, tem Tem 2, tem 2, tem 2 Calma, vou tentar voltar Vou pular pra você se matar também Vem da casa O cara subindo pelas portas Aqui? Pelas portas Vem... Alô Tu fica aí, morrer É lá Na casinha lá Tá em cima, tá em cima no telhado ae ae entro 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 tem nada aqui ó aqui simon mato ae 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um só Eu odeio Paraquedas Então um só, tá solo Se tivesse um ataque Vai ter que cair aqui em cima dele de novo Ele tá aqui dentro aqui, ó É, mas ele cai em baixo Cai em muito baixo É isso cara Mano ele tá preocupado comigo aqui, ó Que eu tô dando um barco Tá tudo É isso cara Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Beto Caralho Trouxe pra ele dar mó bosta, mano Trouxe pra ele dar mó bosta, mano Trouxe pra ele mandar mó bosta, mano E aí Nossa, barulho E ainda mano, tinha um cara ali sozinho mano É, pode rolar Olha, mano do céu É ele saber o que ele tava fazendo ali Parece que este não tá morto Ele tá enviando algum tipo de sinal Aquela porra acabou de chamar reforços Se prepara pra luta Como assim, Xion? É Se eles destruírem aquela máquina Perderemos a nossa valiosa inteligência Equipe de ataque Está indo mais a sua direção Corrompido, morro. 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 Ponto de entrada estável confirmado. Preparando os sistemas para transferir. O veículo cruzão linear dimensional. Doutora Gray, confirmar o estado. O veículo espacial. Fascinante. O espécime sofreu uma transformação inicial. Atenção, equipe. A gente precisa de um ponto de agenda viável. Morre, verme dos infernos. Comecei com o pé de ponto. Dobro de pontos. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso morre aqui. Tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Mais um eliminado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Manda em três, dois, um. Comando, o alvo especial é adquirido. Vamos cortar a cabeça do monstro, equipe de ataque. Várias ameaças chegando. Várias ameaças chegando. Vão morrer adquirindo o teste da sua posição. Adriel, meteu o louco, Adriel. Meteu o louco e não quis trabalhar, Adriel. Tá com porra nenhuma, não, mano. Tem dinheiro pra fazer as coisas. É, meu bom. É, vai tomar uma. Ele tá fugindo. Atrague-lhe. Faz em roxa? Pior que a vermelha? Ah, não tá errado não, mano. Ninguém tá dando valor a nada. Agora morreu mesmo. Mais alguém vai querer? Você sabe como são essas aberrações. Um passo pra frente, dois passos pra trás. Ah, bem especial abatido, Major. O nosso trabalho tá feito aqui. Eliminar esses comandantes não é uma coisa pequena, mas lentamente vamos causando uma redução nas forças deles. Não é um pouco mais. Não é um pouco mais. Olha aqui embaixo. Nossa, a direita aqui. É. Olha aqui também. Não é um pouco mais. Tem dois lá. Tem dois. Tem outro então. Aqui, aqui. Eu acho que tem um em cima, mano. Olha aqui. Eu acho que tem um em cima, mano. Vamos lá. Saí fora. Nossa... Mano, 10 contas, não vou dar um local Vamos, vamos ter que ir Vamos soltar aqui do lado, hein Só tem um bug Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tá vindo correndo um lá, já Cadê esses caras? Lá no meio da rua, lá das casinhas Ó, caiu outra caixa aqui Caiu a caixa nossa aqui, ó Vamos usar o goste Até fez classe de goste? Até fez Ficou bom, velho, né? Atacando com arco de combate Ó, tem um cara em cima da prisão É porque você faz um assim só É porque você faz um assim só É porque você faz um assim só Tem uma pistola, né? É Mano, eu tô brincando Pá, compra, compra Mano, Henrique, eu não sei não, hein, mano Acho que o bagulho só vai até o level 35, hein É, fica assim, mano, já tô... Tô jogando mó cota, eu não subi mais nível nenhum, mano Não, vou, deixa eu ir jogando Eu acho melhor Porque aqui sim dá pra mirar, mano Do outro jeito É, do outro jeito Deixa acabar essa PT aqui, eu vou, mano Agora deu Agora deu Agora deu O cara fez a alma, olha O cara fez a alma, olha Consegui O maluco ficou pendurado pelo braço, meu irmão Comprovante aqui pra nós Só ter o dinheiro aí, ó Só ter o dinheiro aí, ó Comprovante que eu peguei um ataque aí, né? Desculpa Ó o cara Ó o cara 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 P voz Procisa lutar melhor Por quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.